Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. George Soros diz que a Ucrânia pode ser início da Terceira Guerra Mundial, por Guy Falcon Bridge e Davos, Reuters. O investidor bilionário George Soros afirmou nesta terça-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode ter sido o começo da Terceira Guerra Mundial, e que a melhor maneira de preservar a civilização livre é que o Ocidente derrote as forças do presidente russo, Vladimir Putin. Soros, de 91 anos, um lendário administrador de fundos de investimento que ganhou fama apostando contra a Libra Esterlina em 1992, projetou a guerra da Ucrânia como parte de um confronto mais amplo entre sociedades abertas e sociedades fechadas, como a China e a Rússia, que estão em ascensão. A invasão pode ter sido o começo da Terceira Guerra Mundial, e nossa civilização pode não sobreviver, disse Soros em Davos, de acordo com um texto de seu discurso, publicado por seu escritório. A melhor e talvez única maneira de preservar nossa civilização é derrotar Putin assim que possível. Essa é a conclusão. Soros disse que Putin, que afirma que a Operação Especial Russa na Ucrânia está indo de acordo com o plano e vai atingir todos os objetivos do Kremlin. Hoje acredita que a invasão foi um erro e se prepara para negociar um acordo de cessar fogo. Mas o cessar fogo é inatingível pois ele não é confiável, afirmou Soros. Quanto mais fraco Putin fica, mais imprevisível ele se torna. Soros disse que a União Europeia tinha que entender que Putin pode interromper as exportações de gás natural russo, que representam atualmente 40% das necessidades da Europa, enquanto isso realmente machuca.